E aí galera, salve, salve, eu sou o Gaúcho, eu tô aqui na Skydive Boituba Vamos conhecer a próxima vítima aqui, o Alex Nando Cadê esse maluco? E aí brother, tranquilão ou não? Vamos cair do avião? Bora lá? Ele tá com essa porta aqui, eu quero ver essa porta embaixo Olha que a minha porta é do avião, mano Aí o filho chora e a mãe não vê Vambora? Demorou Vamo lá? Sem nada dessa moralista ficar ensaiando Vamos chegar lá e vamos tocar hoje, beleza? Cuidado com o Caúcho Cair do avião Olha o cara, meu, olha o cara me tirando O cara só abriu o olho, meu O cara só abriu o olho, meu Ele me conhece Valeu, vem com a gente, ó Lá pra arriba VAMOS VAMOS Boa noite, boa noite. Se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau. 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 Boa. Brincadeira. Olha que galera que veio tá flotando, ó. Aê. Boa amigade. Boa amigade. Tá direito agora. Boa amigade. 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 Vai para o Chimbinha, sai daí agora, vem para cá e cai da Boituba. Chama o Gaúcho. Demorou? Chama o Gaúcho, cara. Valeu, vem cá, vai criar os chibistas aí, agora vem pra cá, valeu.